Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo. E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês um novo Option File compatível com a DLC 4.0 do PES 2021, galera. Após muitos de vocês comentarem aqui nos vídeos, perguntando se eu tinha um Option File bacana, que seja compatível com a mais nova DLC do PES 2021, eu decidi fazer esse vídeo mesclando dois, que na minha opinião são os melhores PES que temos disponíveis no mercado aqui no Brasil, que é o do Emerson Pereira e também do PES Vício BR. O canal de ambos estará aqui no primeiro link na descrição, então vão lá e se inscrevam que eles sempre estão trazendo Option Files de muita qualidade. Então eu decidi trazer esse para vocês, galera. Então lembrando, fica até o final do vídeo, acompanha passo a passo, que eu irei passar todos os detalhes de como vocês podem estar fazendo a instalação deste Option File que licencia tanto times, seleções, equipe Legends, atualiza os times brasileiros, inclui a Bundesliga, outros campeonatos, como campeonato uruguaio, campeonato japonês e muitos outros, beleza? Então lembrando, já deixa o seu like aqui no começo do vídeo, o Option File é gratuito, só vocês estarem instalando ou acompanhando passo a passo, que o seu PES 2021 tanto para Playstation 4, Playstation 5 e PC irá ficar, sim, bem atualizado. Bom, Manuel, é compatível com Xbox One, Xbox Series X? Bom, galera, vocês sabem que pela própria restrição imposta pela Microsoft, o Xbox não tem esse recurso disponibilizado. Então, infelizmente, é apenas para a galera do Sony, a galera do Playstation, né, rapaziada? Então lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal que eu pretendo trazer futuros Option Files futuramente aqui para vocês e vamos sem perder tempo, galera, vamos para o tutorial. Bom, rapaziada, já estou aqui na tela do meu PC, do meu computador, como vocês bem estão vendo, né? Eu vou disponibilizar aqui no link na descrição o link para vocês poderem estar fazendo o download do patch. Antes, vocês vão lá, façam o download, ok? No decorrer que eu for fazendo esse tutorial, vocês vão lá, baixem o patch. Não é muito pesado, tem um pouco menos de 1GB, né, galera? Que eu vou disponibilizar aqui no primeiro link na descrição através da página do canal, porque o YouTube, às vezes, bloqueia links paralelos, então eu não vou deixar o link diretamente dos sites que vocês podem estar fazendo o download. Vocês entram lá na página, que lá facilmente vocês encontram o link do patch, tranquilo? E aí, para vocês estarem instalando, ele vai aparecer aqui, né, ele vai aparecer aqui no canto do Google Chrome. Vocês peguem, joguem na área de trabalho para ficar mais fácil vocês conseguirem trabalhar com ele. Ele vai aparecer aqui, ó, com essa nomeação, tranquilo? Ele vai aparecer dessa forma, com esses livrinhos, que isso já significa que vocês têm o WinRar. Se vocês não tiverem o WinRar, vocês terão que instalá-lo, porque ele vai estar com uma folhazinha aqui como não reconhecido, ok? Então vocês terão que ter o WinRar. Se vocês baixarem ele e ficarem dessa forma, é porque ele está certo. Se ele ficar com uma página em branco aqui, é que ele não foi reconhecido. Vocês terão que baixar, fazer o download do WinRar, que vocês conseguem fazer facilmente aí no YouTube ou em qualquer site de download pela internet, tranquilo? Logo após vocês instalarem o patch, jogarem ele aqui na área de trabalho, vocês vão apertar com o botão direito, caso vocês tenham o WinRar. E vai aparecer essa opção, que é extrair aqui, que vocês vão extrair na própria área de trabalho. Vocês apertam nela, vai ter um pequeno load de, eu acho que menos de 2 minutos, ele já deve se encerrar. Então, assim que terminar esse load, eu já volto com vocês. Bom, galera, demorou um pouco mais de 2 minutos aqui, mas logo após vocês fazerem a extração do arquivo, ele vai aparecer dessa forma, com o nome de WePass. E aí é de extrema importância vocês transferi-lo para o pendrive dessa forma, com esse nome, porque é o nome que será reconhecido lá dentro do game. Ele vai buscar por uma pasta chamada WePass, dentre as diversas pastas que devem ter presentes no seu pendrive. Tranquilo? Então é importante vocês deixarem ele com essa nomeação aqui. Logo após disso, é claro, óbvio, vocês terão que ter um pendrive para conseguir transferir os arquivos para o seu Playstation 5. Ou para o Playstation 4, ok, galera? Então vocês terão sim que ter o pendrive, eu acho que não tem como fazer isso a extração, fazer o transferimento por celular ou qualquer outro tipo de multimídia, porque eu acho que o Playstation 4 não vai reconhecer assim, porque vai ter diversas pastas. Então eu recomendo que vocês façam com um pendrive. O pendrive de 1GB já deve ser suficiente. Bom, rapaziada, aqui está o meu pendrive já plugado no computador, ok? Já na entrada USB. E agora, logo após vocês fazerem isso, vocês vão transferir essa pasta que vocês extraíram, chamada WePass, vocês vão jogar dentro do seu pendrive, tranquilo? Vocês confiram se está tudo ok. Agora vai ter um pequeno load aqui, porque são 2.281 itens. Tudo isso sendo logos para as equipes, símbolos, uniformes, até algumas faces para os jogadores que são também editadas. Então tudo isso ocupa espaço no seu game. Então sim, tudo isso de arquivos de espaço. Por isso sim que eu acho que esse transferimento aqui vai demorar um pouco. Então assim que voltar, que assim que chegar ao 100%, eu também volto para vocês para explicar o próximo passo. Bom, rapaziada, 100% aqui já transferiu todos os arquivos. Vocês podem entrar aqui para dar uma conferida aqui, a competições e tudo mais. Eu vou explicar para vocês lá dentro do PS4 agora como é que funciona. Mas no geral é isso, né, rapaziada? No geral é isso, transferiu, extraiu, transferiu para o pendrive. E agora vocês vão para o seu PS4. Não esqueçam de extrair, ejetar também o seu pendrive para não dar nenhum problema nos arquivos, ok? Então ejetem, aí sim que vocês ejetarem, vocês podem removê-lo do seu PC. Agora sim nós vamos mudar para o PS4 e coloquem o seu pendrive lá no seu PS4. Agora eu vou mostrar para vocês passo a passo que vocês devem fazer no videogame que lá é um pouquinho mais difícil, ok? Dá um pouquinho mais de trabalho, então prestem bastante atenção. Bom, rapaziada, já estamos aqui no PS4, tranquilo. Então, acompanhem passo a passo porque é de extrema importância, tranquilo? Para vocês ficarem por dentro de tudo que vai precisar e não faltar nada, não dar nenhum erro, nem ficar nada pendente no seu videogame, tranquilo? Então vamos, inicialmente, caso você tenha um option file já instalado, já de versões anteriores, caso você já tenha instalado um patch, você faz isso daqui primeiramente. Vem aqui em editar, e vamos editar, nós vamos ter que apagar todas as imagens que vocês colocaram no option file anterior, porque senão, se vocês já tiverem imagens, e eles forem substituir por outras, vai acabar dando alguns erros. Então vocês terão que fazer primeiro isso, vocês terão que primeiro apagar as imagens que vocês já colocaram para introduzir as novas, beleza? Então vocês entrem aqui e vocês vêm em apagar as imagens. Logo após isso, vocês vêm em uniforme G, vocês apagar todas as imagens e apertem em OK. Aí vai ter um pequeno load a cada uma delas que for excluindo, aí vocês vão fazendo isso para todos, tranquilo? Aqui é o uniforme P, aí vocês apagar todas as imagens e dar um OK, sim. Aí vocês fazem isso para todos, eu vou fazer aqui, eu vou dar um corte para não ficar tão longo, né, galera? Agora vocês fazem isso para todos esses que estão aparecendo na sua tela, todas essas opções. E logo após isso, nós vamos seguir para o próximo passo. Bom, rapaziada, acabei de apagar o último, aqui apaguei todos esses, vocês façam o mesmo, aqui eu já consegui apagar todos. Agora vamos para o próximo passo. Agora vocês vão ter que sair do modo edição, vocês terão que introduzir a atualização ao vivo, tranquilo? Que é a atualização que já deixa todas as equipes que não serão encolocadas junto ao Option File, já devidamente atualizadas. Como é o caso da Liga Inglesa, da Liga Italiana, então todas elas já vão ficar 100% atualizadas sem a necessidade da inclusão do patch para corrigir esses elencos, tranquilo? Então vocês vêm aqui, configurações, aplicar atualização ao vivo e vocês façam a instalação dessa atualização ao vivo e logo após que terminar, eu volto aqui com vocês, tranquilo? É claro, vocês aplicam aqui atualizar escalações de clubes e também escalações de seleções, beleza? Agora vamos lá, vamos prosseguir e vamos fazer a instalação da atualização ao vivo. É claro, quando tiver fazer a instalação da aplicação da atualização ao vivo, eles vão perguntar se vocês querem substituir os dados editados já existentes, ok? Então vocês apertem em sim para finalizar a instalação, tranquilo? Bom, rapazes, vocês estão percebendo que o processo está sendo meio demorado, né galera? Está sendo meio demorado porque são muitas instalações, são muitos carregamentos, são muitos downloads, então realmente é meio demorado sim para fazer essa instalação desse patch, mas a pior parte está por vir agora, porque agora que nós vamos fazer a importação de todos os arquivos, de competições, de uniformes e de símbolos. Então agora sim vai ser a parte que vai ser mais cansativa de todas, né galera? É a parte que vocês também precisam ter mais atenção para não ter nada de errado, beleza? Vamos aqui dar aquela conferida se tudo realmente foi apagado, né galera? Se tudo aqui, ó, de o Player of the League já era uma liga licenciada, mas a Premier League, por exemplo, está apenas com os nomes de algumas equipes licenciadas, porque isso já é por padrão, mas você pode perceber que está tudo completamente genérico, né rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui nos times brasileiros também, só para vocês terem ideia de que é uma coisa que eu vou explicar para vocês. Quem não sabe, a DLC 4.0 instalou sim e atualizou a maioria dos times brasileiros, né galera? Por isso que eu vou falar para vocês que não é tão necessário fazer a instalação dos elencos, ok? É claro que o Palmeiras podem ver que está com o nome certo, está com os nomes dos jogadores corretos, pelo menos a maior parte deles, porque eu já havia feito essa instalação, porém é claro que vocês sabem que eles são completamente genéricos. Então, fiquem de olho que eu vou passar para vocês agora, beleza? Vamos lá fazer a importação. É claro que os meus elencos, como vocês viram ali, talvez não estejam correspondentes aos de vocês, porque esses elencos já são presentes já de algumas atualizações passadas que eu coloquei outro option file que tenha, assim, atualizado o nome de alguns jogadores. Mas eu acho que não é tão necessário fazer isso, porque a maioria dos jogadores também já tinham sido atualizados com a última atualização, né rapaziada? Mas vamos lá, vamos importar primeiramente as competições, que são sim a parte mais rápida, porque não tem tantas competições, como comparado às equipes, que são milhares de equipes, muita mais do que temos de competições. Então, vamos primeiramente importar as competições que temos, né galera? Vocês selecionam o seu pendrive para poder fazer a localização do arquivo que vocês colocaram lá no início do patch e vocês vão ver todas as competições aqui presentes para serem colocadas. Vocês apertam o motor quadrado que vai selecionar todas elas e apertam em acessar configurações detalhadas. Logo após isso, vocês selecionam o quadradinho acessar arquivos de imagem de mesmo nome. Vocês logo após isso, apertam no OK. Vai ter um pequeno load, vai ter um pequeno carregamento para ter a inclusão dessas competições. Então, daqui a pouco eu volto com vocês assim que terminar. Bom, galera, importação de dados concluída. Já terminou-se a importação dos dados das competições. Vamos dar uma leve conferida aqui para ver se realmente tudo foi de forma OK. Se tudo foi como tem que ser feito, né galera? Vamos dar aquela conferida aqui básica. Aqui, ó. Todas as ligas agora estão licenciadas. Em Premier League também temos as ligas que estavam genéricas, por exemplo, como a La Liga. Todas elas já estão com as suas competições licenciadas. Até também como a própria J1, como vocês viram, J1 League, que é a Liga Japonesa e também a Champions League, a Libertadores e assim por diante. Tranquilo? Agora vamos para a parte mais cansativa, que é se importar os times. Sim, vocês terão fazer isso por duas ou três etapas, ok? Então fiquem de olho nesses detalhes que eu vou passar para vocês agora. Vocês vêm aqui em importar time, né galera? Nessa primeira etapa vocês terão que fazer com as ligas que já estão sim licenciadas e atualizadas, que é sim com a primeira e segunda divisão inglesa, primeira e segunda divisão também italiana, primeira e segunda divisão também espanhola, né galera? Me fugiu a memória um pouco aqui. E também a Liga Portuguesa, que são essas ligas que com atualização ao vivo já ficam devidamente atualizadas. Então vocês não terão que incluir nada do Option Fire a não ser os uniformes e os logos, ok pessoal? Então vamos fazer aqui, vocês selecionem todas elas. Já podem ver que está aqui Espanha 1, que é a primeira divisão da Liga Espanhola. Vamos nessa, vamos selecionar todas as equipes. não deixei nenhuma passar em branco, porque se passar em branco é claro que irá continuar da mesma forma, genérico. Então certifique-se que você está sim selecionando todas as equipes que devem ser selecionadas. Aqui a Espanha 2, que é a segunda divisão da Liga Espanhola. Portugal 1, que é a primeira divisão da Liga Portuguesa. Inglaterra 1, aqui a primeira divisão da Inglaterra. Aqui também temos a primeira divisão da Liga Italiana, né galera? Segunda divisão da Liga Italiana e agora sim a segunda divisão da Liga Inglês, ok? Vamos lá, estamos terminando aqui selecionar todas elas, né galera? Aqui, ó, aqui já chegou nos times brasileiros, vocês não selecionam eles, só seleciona daqui, da segunda divisão da Liga Inglês para cima, né? Então vocês selecionam todos, certifique-se, dê mais uma olhada se todas as equipes estão sim selecionadas, porque se passar o Gumi Branco, como eu falei para vocês, irá ficar genérica. Logo após isso, está tudo selecionado, está tudo bonitinho, assistir configurações detalhadas. Só que aqui é o grande detalhe, né galera? Aqui vocês não vão aplicar dados de jogadores de escalação, porque os dados de jogadores já estão corretos, já estão sim atualizados, já estão com suas faces, já estão tudo devidamente licenciados. Então vocês só vão importar arquivos de mesmo nome, que são sim os uniformes, os símbolos, os logos e tudo mais. Então vamos nessa, essa fase é um pouco mais demorada, né galera? Então vai importar 144 arquivos, então assim terminar, eu já volto com vocês. Bom rapaziada, importação de dados concluída, mas tem que ser feito algumas observações. Coisas que aconteceram nessa última semana, para ser mais específico, como o novo uniforme do PSG, que é aquele uniforme meio roxo, rosado. Também o transferência que aconteceram como o Hulk no Galo, o Dudu no Atlético Mineiro. Eu acho que não estão correspondentes nesse patch, porque não está tão atualizado assim, então vocês tem que ver qual vocês preferem. A atualização da Konami, que também não está tão atualizado, ou desse patch, que eu acho que está melhor, porque além de ter as faces dos jogadores bem editadas, não tem as faces licenciadas, porque aí já seria demais também, porque aí já não se trataria de Option File Sim de um patch. Eles têm sim a face editada, os melhores jogadores estão bem parecidos, e também tem a atualização dos times, então todos os times o próprio Palmeiras, o Grêmio vão ficar certinhos, irão ficar com seus jogadores, com seus uniformes, símbolos, tudo corretamente, tranquilo? Vamos lá, galera, vamos prosseguir agora para a segunda parte, para a segunda sessão. Vocês fizeram isso agora com as ligas europeias, como a liga inglesa, a liga italiana, agora vamos fazer isso com os times sul-americanos, como os times brasileiros, e também a Bundesliga, que é uma liga que foi introduzida com o patch, você terá que colocar a sua equipe junto com ela, tranquilo? Então você terá que colocar além das equipes, os jogadores também. Então por isso sim que é de extrema importância vocês prestarem atenção nesse ponto, porque o que nós fizemos agora é só colocamos os uniformes e os símbolos, agora nós vamos colocar os uniformes, os símbolos e também os jogadores, beleza? Então vamos lá, galera, vamos para a segunda etapa, selecione o seu pendrive, agora vocês vão selecionar todas as equipes que vocês não selecionaram anteriormente, então vocês apertem o quadrado que é mais fácil, mais simples, e desselecionem todas as equipes que vocês selecionaram, ok? Então vai desselecionando todas, vai tirando aqui elas, e vamos lá, galera, vamos lá. Assim que eu desselecionar todas elas aqui, que são bastantes, eu volto aqui com vocês. Pronto, galera, aqui estamos nós, estamos com o Brasileirão Série A selecionado, vamos aqui só conferir para mostrar para vocês, a segunda etapa também selecionada, o Liga Alemã selecionado, a Liga Japonesa também selecionada, os Legends também estão aqui, galera, que vocês vão colocar os uniformes, e também os uniformes dos jogadores também, e esse TED Fix também eu vou desselecionar, porque nós já tínhamos feito a primeira etapa, aqui também temos as equipes bolivianas, e as equipes sul-americanas, as outras da América Latina, todas elas serão colocadas, jogadores e tudo mais, então vocês podem perceber aqui que temos um número bem maior do que da primeira etapa, então por isso que eu acho que essa fase vai demorar mais, porque até os jogadores também aqui das seleções serão colocados, serão correspondentes, serão devidamente atualizados, por isso que eu acho que sim, que essa etapa é um pouco mais longa, vai demorar um pouco mais, por mais equipes, por mais arquivos terem que ser selecionados, terem que ser importados, então vamos nessa, agora vocês vão colocar essas configurações detalhadas, mas agora já estamos chegando na fase final do tutorial, depois disso vocês só terão que deixar tudo organizadinho, mas eu acho sim, que de importação mesmo, essa é a última parte, depois vocês terão que organizar, apenas isso, tranquilo, então vamos lá, acessar as configurações detalhadas, diferentemente da seção anterior, vocês além de selecionar a importação de arquivos do mesmo nome, vocês também vão colocar a aplicação de jogadores, escalações, para licenciar os jogadores, deixarem tudo correspondente, tranquilo, então vocês vão selecionar as duas caixinhas, e vão apertar no ok, vocês podem perceber que ali são 295, então acredito que vai demorar um pouco mais de 20 minutos por essa faixa, tranquilo, então assim que terminar, eu volto com vocês. Bom rapaziada, acabei gravando aqui essa última parte, não gravando nada, porque eu sou tão esperto, eu esqueci de colocar o microfone para gravar, rapaziada, mas vamos aqui novamente, eu não fiz muitas coisas, eu só vou repassar aqui rapidamente o que eu fiz para vocês, porque basicamente nós já fizemos tudo que o pet necessita, né galera, já fizemos todos os passo a passo, agora vocês só terão o trabalho de organizar tudo, tranquilo, e não leva muito trabalho, não leva muito tempo, é a parte mais simples de todo o pet, que vocês irão vir aqui em estrutura da competição, e vocês vão primeiramente em número de participantes, vocês vão deixar a Bundesliga com 18, o Campeonato Uruguaio com 16, e a J1 League, que é a liga japonesa, também com 18, que são sim o número de times que participam desses campeonatos na vida real, e agora vocês vão organizar, porque tem alguns times que estão de intruso, que não estão correspondentes corretamente nessas ligas presentes, né galera, então a Bundesliga, por exemplo, eu já arrumei aqui, que eu estava gravando, já arrumei, mostrando para vocês, mas infelizmente não gravou, vocês terão que colocar o Bayer Leverkusen, o Bar de Munique, e o Chaco 04, que os três equipes estarão sim presentes nos outros da Europa, então vocês vão lá, trocam pelas equipes que não estão aqui, então deixem a sua Bundesliga parecida demais com a minha que está aqui, porque a minha está correta, vocês terão que tirar o Ferencvaro, se não me engano, e algumas outras duas equipes que eu não me lembro agora, e colocar essas três equipes que estão presentes nos outros da Europa, beleza? E logo após isso, rapaziada, vocês terão que deixar a Ásia, sim, a J1 League correspondente, ok? Então vocês terão que colocar, se eu não me engano, o Viseu Kobe, o Sagan Tosu, e tem outra equipe também que eu coloquei aqui, galera, que eu acho que foi o Tóquio, que eu não me lembro muito bem, mas vocês terão que caçar, eu não sei também de cabeça, 100% da J1 League, não sei se está correto, mas vocês podem pesquisar e deixar a sua mais exata do que a minha, tranquilo? Mas vocês terão que caçar aqui nos outros da Ásia, ou também na AFC, corretamente, eu acredito sim que a League Uruguai, pelo que eu vi, já está correta, vocês não precisam não mexer nada, mas caso a sua esteja diferente da minha, você vai lá e deixa tudo certinho, tudo correspondente, tranquilo? Bom, rapaziada, acho que no geral é isso, não tem mais nada que deve ser feito, eu não vou mostrar para vocês todo o patch, os uniformes que chegam, porque o vídeo, eu acredito que já está muito longo, porque o tutorial já é muito grande, então se eu mostrar tudo para vocês, o vídeo vai ficar com 3 horas, né galera? Então eu prefiro que vocês baixem aí na sua casa, baixem no seu console e vejam tudo com mais detalhes, vejam tudo de forma mais específica, vejam se chegou o uniforme que você chegou, lembrando, esse é o patch que eu achei mais atualizado, eu consegui mesclar dois dos melhores Option Files do Brasil, então não tem coisas muito atualizadas, como o uniforme novo do PSG, coisas que saíram nessa semana, porque não deu tempo hábil de editar tudo isso, já colocar, já com a DLC 4.0, então o uniforme do PSG é aquele meio roxo, rosado, eu acho que ainda assim vai ficar pendente, as escalações como o Hulk, que não está pendente no Atlético Mineiro, mas eu acho que isso manualmente vocês conseguem fazer sem levar muito tempo, sem ter muito trabalho, ok rapaziada? Porque ainda não deu tempo hábil de já produzirem o uniforme do PSG, já colocarem no Option Files, teremos que esperar os produtores, que sempre costumam fazer o seu trabalho muito bem, sempre costumam fazer grandes Option Files e os uniformes perfeitos e estarem sim deixando tudo corretíssimo e tudo aí sim 101% atualizado, tranquilo? Eu só vou mostrar aqui rapidamente a equipe do Palmeiras, que até então tinha o seu uniforme, seu logo e também seus jogadores completamente genéricos, agora vocês podem perceber que está tudo correto, ok rapaziada? Vocês podem perceber que está tudo certinho, só as faces dos jogadores que não estão, porque não tem como colocar as faces dos jogadores, tranquilo? Porque aí já seria demais, né rapaziada? Mas no geral, está tudo certinho, está tudo ok, aí no seu console você vê com mais detalhes, vê se os seus uniformes que vocês queriam chegaram, vê se está tudo correto, que eu acredito sim que vai estar, porque acredita em mim rapaziada, esse é o melhor Option File que temos até o momento disponível para você poder estar fazendo download. Então me ajude, já clica no gostei aqui abaixo, passe nos canais dos criadores que estarão aqui na descrição também, então totais créditos para ele, passa lá, se inscreve lá, dá todo esse suporte, também deixa o seu like aqui abaixo, ajuda a divulgar esse vídeo para os seus amigos também que estão em busca de um bom Option File que seja compatível com a DLC 4.0, também se inscreve aqui no canal porque eu irei trazer para vocês todas as informações das próximas DLCs e também do próximo PES 2022 também, tranquilo? Bom rapaziada, eu fico por aqui, até a próxima e falou! PES 2022 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 PES 2022